Olá, galerinha do sexto ano. Hoje nós estaremos dando início aqui a mais uma unidade, né? Mas antes tem uma interpretação de imagem. Olha a tirinha aí, duas imagens, né? Onde o menino vai passar e tem um caranguejo, ele está na praia e de repente ele vai pra pisar o caranguejo, pá, no pé dele. Aí tem algumas perguntinhas. Qual animal aparece em latira? Vocês vão olhar no livrinho de vocês, na página 52. E qual era a intenção do menino? Olha bem a carinha dele lá. Ele estava indo sem intenção, ele estava de maldade, né? Estás de acordo com a atitude de Tico? Você está de acordo com o que ele ia fazer? E por quê? Tá? Então, esse primeiro exercício aí é pra vocês... É uma interpretação de texto ainda relacionada aos animais. Aqui na página seguinte, né? É pra mirar uma campanha publicitária e você vai escrever o que você pensa em relação às leis que protegem os animais. Você acha que elas funcionam? Então, aqui é a nona marcha contra o maltrato do animal. Esse exercício aí, vocês podem escrever em português. Vocês acham que funcionam as leis contra os maus tratos aos animais? E nós terminamos por aqui o nosso exercício da lição 4, falando sobre animais. E vamos começar a nossa lição 5. Olha que imagem linda! Um salmão com alho. A gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos. E na página seguinte, olha que legal, é uma história em quadrinhos, só com linguagem visual, onde a menina está comendo um hambúrguer. E nisso, olha, começou o falatório. Nisso ela pergunta, creio que necessitas mais ketchup. Te parece? Então, todo mundo olhando para ele, ele apertando lá a vasilhinha do ketchup. Tem dois textos. Outro texto, olha esse aqui. Os alimentos saudáveis e os alimentos não saudáveis. O que é a senestas? Saludam-los muito idiota. Se a ser lembrado, os alimentos saudáveis são patéticos. Tudo bem? Olá? Que tal? Como anda? Bom dia! Que disse, amigo? Então, os alimentos saudáveis cheios de boas intenções e os alimentos não saudáveis com raiva. Porque nós precisamos nos alimentar de alimentos saudáveis. Muitas vezes preferimos a Coca-Cola, o hambúrguer, a batata frita. Mas aqui eles estão com raiva. A clássica rivalidade é comida chiatara versus alimentos saudáveis. Comida chiatara é comida gordurosa, comida que não é saudável. Aqui tem uma interpretação de texto em relação a essas tirinhas, né? De que hablan os textos? De que hablan os textos? E no texto 2 encontramos dois tipos de alimento. Como poderíamos classificá-los? De acordo com o texto 2, comida chiatara dá uma ideia de... Aí você vai dizer comida saudável. Acaba que eu já dei a dica, né? Comida que apresenta grande quantidade de açúcar, graça é gordura e sal. E comida que contém grande quantidade de água ou comida à base de legumbres. Vocês vão responder essas três questões em relação ao texto acima. E tem mais um textinho, né? De verdade, la comida nos sienta cada vez pior. Vocês acreditam que cada vez pior, cada vez mais nos alimentamos mal? Aí tem uma menina comendo uma melancia. E o texto, de um tempo a parte, os termos alegria e intolerância atribuídos aos alimentos se han instalado em nossas vidas com total normalidade. E a indústria alimentar ha entrado em tromba nos supermercados oferecendo soluções. Só em EEUU se vendieron em 2015 produtos livres de glúten por valor de 47 milhões de euros, quase o dobro de 4 anos antes. Um 30% da sua população come glúten livremente quando só entre 0,5% ou 1% o necessita. Por outro lado, é verdade que as reações a determinadas comidas aumentam a bom ritmo, as alergias têm um forte componente hereditário e uma reciente evidência aponta a obesidade como um novo desencadenante. Os produtos destinados a pessoas com determinadas alergias ou intolerâncias alimentares que publicitam de forma llamativa precisamente o que não contêm co-pã, as estanterias de muitos supermercados, alimentos sem glúten, hábitos para celíacos, leite sem lactose, cereais sem trigo, bebidas sustentivas de leite, e, em alguns, a lista de componentes ausente é quase mais larga que os presentes. Um exemplo real é a nata líquida para montar sua lactose, sem frutose, sem huevo, sem soja, sem trigo, sem glúten e sem frutos secos. Sem dúvida, em los últimos años, la oferta ha crecido, lo que ha generado que ya existían cadenas concentradas en vender unos artículos antes de considerarnos nichos para los públicos. Então, o que que fala o texto? O texto vem falando quanto que aumentou o número de pessoas a comer de uma forma errada. Alguns produtos destinados a pessoas que têm alergia, como a intolerância a leite, intolerância a glúten, acabam encontrando dificuldade para encontrar. Aqui em casa, meu primo tem intolerância a lactose e a glúten, nossa, é tudo muito caro. Mas aqui está falando que, sem dúvida, ha aumentado o número de pessoas com esses problemas, porque nas prateleiras do mercado já tem esses produtos. Aqui vem as interpretações do texto, né? Como se lhe ama as pessoas que são intolerantes a glúten? Glutomatos, lactoses, lactantes, geliáticos ou glúteníacos? Vocês vão pesquisar e vão marcar aí. Qual destas pessoas? És uma apresentadora de TV brasileira famosa por ter nenhum programa sobre comida saludável. Qual destas pessoas aqui é reconhecida por ter um programa só de comidas saudáveis? E por último, para a gente terminar, aí ó, esse aí vocês precisam de um desafio. Que és uma alimentação saludável? Uma alimentação saludável é aquela que satisfaz as necessidades nutricionais e fisiológicas do linho, como é o fim de assegurar um correto crescimento, desarrollo e deve ser equilibrada e adequada segundo os requerimentos, consejos e recomendações específicas. É recomendável realizar cinco ou seis comidas ao dia, consumir alimentos ricos em fibras, como verduras, talizas, frutas, legumes, consumir frutas e verduras frescas de temporada e se recomenda tomar cinco raciões de frutas e verduras aluí. A partir dessa leitura do texto, como você pode ter uma vida mais saudável? Você vai escrever aí com as suas palavras, tá? E na B você vai pesquisar, não tem no texto, quais são as alimentações inadecadas que causam enfermidades. Ok, galerinha? Espero ter ajudado. Beijos e queixos. Hasta luego.